Música Uma boa notícia para quem anda de ônibus em Aracaju, capital de Sergipe. O governo federal vai repassar 107 milhões para obras que vão mudar o transporte público da cidade. A ação faz parte do Agora é Avançar, programa do governo federal que vai concluir 7 mil obras em todo o país até o fim do ano, gerando trabalho e renda. Vai abranger um atendimento muito amplo à população, principalmente aqueles que mais precisam do transporte público municipal, reformando terminais de integração e terminais que são alimentadores de sistema e também construindo 150 novos abrigos. Uma obra que vai melhorar as pavimentações urbanas de várias regiões da cidade. Enfim, a cidade de Aracaju terá uma obra de ampla mobilidade urbana com apoio e recursos do governo federal. Os recursos serão usados para a construção de quatro corredores de ônibus que irão atender a 65% da atual demanda de transporte coletivo de Aracaju. Também serão construídos 150 pontos de ônibus e reformados terminais. O ministro informou que o presidente Michel Temer vai lançar o edital de novos empreendimentos para 2018 do programa Minha Casa Minha Vida. Nós teremos nas próximas semanas a divulgação de uma nova seleção para que as prefeituras, para que as empresas, para que os estados que tenham interesse em construir, em celebrar contratações de novas moradias, seja no aspecto urbano, seja pelas entidades ou seja na habitação rural, que também está sendo retomado. Depois de alguns anos de paralisia, o governo federal irá se celebrar investimentos vultuosos na habitação, mobilidade e no saneamento básico por todo o Brasil.